Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato envolvendo o cemitério São Francisco de Paula, em Curitiba, Paraná. Então fiquem agora com o relato da inscrita do canal A Hora do Além. Então gente, hoje eu vou contar uma história, e é real essa história, gente, eu não estou mentindo. E eu estudava, né? Nem era casada ainda, nem conhecia o meu marido. Oi Feliciano, o meu nome é Olivia, mas vou contar algo que aconteceu na minha adolescência. Hoje eu moro em Campinas, São Paulo, mas eu fui nascida e criada em Curitiba, Paraná. E foi lá que tudo aconteceu. Nessa época eu tinha entre 12 e 13 anos. Eu tinha várias amizades na minha escola, mas uma amizade em especial era da Aline. A Aline era um ano mais velha que eu, e ela já namorava. Ela me apresentou o irmão do seu namorado, e eu logo fiquei fascinado por aquele garoto. Eu era uma menina bem tímida, e tinha dificuldade para conversar com os meninos. A Aline ficou de dar um jeito para que eu me aproximasse dele. O namorado dela, o Ricardo, e o seu irmão, ao qual eu gostava, o Rafael, tinham um costume bem diferente. Eles, pelo menos uma vez por semana, iam em um cemitério lá em Curitiba, o cemitério municipal São Francisco de Paula, que é próximo da casa onde eles moravam. Eu não sabia qual era o motivo que eles sempre iam no cemitério, e eu perguntava para a Aline, pois ela havia acompanhado seu namorado Ricardo algumas vezes, mas ela nunca me contava. Ela só me dizia que um dia eu iria descobrir. A Aline me disse que sempre falava de mim para o Rafael, e que ele dizia que me achava bonita. Eu ficava muito feliz. Até que um dia, nós convidamos de ir os quatro lá no cemitério. Nós iríamos depois das aulas, que terminariam depois do almoço. Nós fomos na escola, e eu avisei os meus pais que iria passar a tarde na casa da Aline, e nós duas pegamos o ônibus, nós ficamos esperando eles na entrada do cemitério. Eles chegaram, e entramos no cemitério. Nós fomos caminhando, o Ricardo e a Aline de mãos dadas, eu e o Rafael, no começo estávamos ali, apenas conversando. Andamos por dentro do cemitério, vimos alguns túmulos, os dois pareciam conhecer bem o lugar, o que não era de se estranhar, pois eles sempre estavam lá no local. Eles me mostraram alguns túmulos que eles sempre visitavam. O tempo foi passando, e o Rafael segurou a minha mão, e então, nós dois também começamos a andar de mãos dadas dentro do cemitério. Depois que passou um tempo, o Rafael ficou parado em um canto com o Ricardo, e os dois pareciam cochichar e olhar na direção que eu estava. O Ricardo então chamou a Aline, e eu fiquei sozinha. Ele começou a falar com ela, e apontava na minha direção, e ela fazia sinal positivo com a cabeça. Então ela veio, e me disse, lembra que você me perguntou, o que é que eles faziam aqui no cemitério? Agora você vai descobrir. Eles me chamaram, e nós quatro, nos sentamos no chão, próximo a um túmulo. O Ricardo então retirou de dentro da sua bolsa, um tabuleiro, que eu nunca tinha visto na minha vida. Era um tabuleiro de madeira, e ele foi abrindo aquilo, e montando. Ele logo tirou alguns objetos, como pentagramas, velas, e então ele me disse, Aline disse que você é corajosa. Para você poder continuar junto conosco, você também terá que fazer parte do jogo. Você topa? Eu olhei na direção da Aline, e ela fez sinal positivo com a cabeça. Eu olhei na direção do Rafael, e ele fez o sinal de positivo com as mãos. Então eu balancei a cabeça dizendo que sim. Primeiro, nós fizemos uma oração, ao qual eles iam falando e eu ir repetindo. Depois nós tínhamos que pedir permissão para abrir o jogo, o que até então eu pensava ser um jogo, mas eu estava enganada. Eles acenderam mais uma vela, vermelha, e outra vela preta, e continuamos. Eles então pediram para que eu colocasse o meu dedo indicador sobre um objeto, que era um pentagrama. Nós quatro fechamos os olhos, e o Ricardo repetiu algumas palavras em outra língua que eu não entendi o que era. O Ricardo fez algumas perguntas básicas, com resposta de sim, de não. O Rafael foi o segundo e também fez algumas perguntas. E assim a Aline é terceira. Quando chegou na minha vez, eu não sabia o que perguntar. Então o Ricardo disse que eu teria que perguntar algo que estava na minha mente naquele momento. Eu fechei os olhos e perguntei. Eu vou ficar com a pessoa que eu tenho vontade de ficar? E rapidamente aquele objeto foi se movendo para a palavra sim. Eu me arrepiei por inteira, e quando eu vi, os três estavam olhando na minha direção. Eu até pensei que eles estavam mexendo o objeto para que saísse o sim, pois o Rafael sabia que eu queria ficar com ele. A Aline também sabia, assim como o Ricardo. E foi mais uma rodada de perguntas, até que novamente retornou para mim. Então perguntei. Tem uma tia minha que está doente e de cama. Ela vai se recuperar? Aquele objeto se moveu muito rápido para o não. E eu tive outro arrepio na minha espinha. Só que dessa vez eu comecei a ficar com medo. Foram várias rodadas. Quando chegava na minha vez, eu sempre perguntava alguma coisa. Só que na décima rodada, quando chegou até mim, eu não sabia mais o que perguntar. E o Ricardo disse, você tem que perguntar, para que volte para mim, para que nós possamos encerrar. Eu comecei a ficar nervosa. Eu comecei a esquentar. Parecia que eu estava sentindo uma febre. E eles falavam. Olivia, não tire o dedo do pentagrama. Não tire. E não teve como. Eu comecei a perder meus sentidos e desmaiei. Quando eu recobrei a consciência, eu estava no colo da Aline. E no fundo tinha o senhor, que parecia ser um funcionário do cemitério, dando uma bronca nos dois. Aquele homem dizia que não era coisa que deveríamos fazer dentro do cemitério. E que nós teríamos sorte se nada acontecesse comigo. Ou pior, se nada me possuísse. O Ricardo então insistia que deveríamos terminar o jogo. Eu fiquei ali parada, meio zonza, tentando me levantar. E Aline me acalmando. Aline então começou a chorar. Ela ficou desesperada e começou a gritar, para que o Ricardo e o Rafael parassem. E pediu desculpas para o senhor. Ela disse não que deveríamos ir embora. E o Ricardo disse, nós não vamos embora sem terminar o jogo. Aline me ajudou a levantar. E aquele senhor que estava lá no cemitério, me ajudou também. Eles me levaram até a saída do cemitério, aonde o pai da Aline já estava esperando com o seu carro. Ela me pediu que não era para contar nada para o pai dela, e muito menos para a mãe. E os dois irmãos, o Ricardo e o Rafael, ficaram lá no cemitério. Nós fomos dali direto para o hospital. E eu fui atendida. Estava bem. E fui liberada. Quando eu cheguei em casa, meus pais ficaram preocupados. Mas os pais da Aline disseram que eu apenas havia tido um mal-estar. Estava bem. No outro dia, eu não fui à escola. E a Aline veio me visitar. Ela me disse que na noite anterior, o Ricardo foi na casa dela de madrugada, jogou pedras no telhado e começou a gritar, dizendo que nós teríamos que terminar o jogo. Pois ele era o próximo, que se não terminássemos, teríamos consequências. Passado mais um dia, eu fui para a aula. E a Aline estava me esperando na porta da escola. Tivemos a manhã de aula, normal. E ficamos de encontrar com os meninos na praça em frente à escola. Quando saímos da escola, os meninos nem estavam na praça. Estavam no portão da escola nos esperando. Eles estudavam em outra escola. E os dois haviam até faltado à aula. Então, pegamos e fomos os quatro de ônibus para o cemitério. Só que quando chegamos lá no cemitério, aquele senhor que havíamos encontrado naquele dia, estava lá na entrada. E tivemos que ficar esperando um tempo até que ele saísse. E entramos os quatro, meio que escondidos. Nós fomos caminhando com cuidado, com medo daquele homem nos achar e nos reconhecer. E fomos até o mesmo local. O Ricardo retirou novamente o tabuleiro. E continuamos o jogo. O Ricardo falou as mesmas palavras. Só que dessa vez, ele disse que estávamos retornando ao jogo. Quando ele fez a primeira pergunta, nós estávamos com os dedos indicadores sob o pentagrama. E nada aconteceu. Ele novamente fez a mesma pergunta. E nada. Ele então começou a ficar preocupado. Ele se levantou e ficou desesperado, dizendo que nós estávamos perdidos. O Rafael disse para que ele se acalmasse. Nós sentamos novamente na frente daquele tabuleiro. E ele fez uma pergunta. E dessa vez, foi no sim. A rodada se iniciou e chegou até a mim. Eu não sei de onde que eu tirei aquela pergunta, mas eu perguntei. O que está aqui? Quero o nosso bem ou quero o nosso mal? E rapidamente o pentagrama deslizou para a palavra sim, que aquilo queria o nosso mal. Eu comecei a chorar desesperada. E a Lini também. O Rafael disse para que ficássemos calmas, pois teríamos que terminar tudo aquilo. Fizemos mais algumas rodadas. E o Ricardo então encerrou o jogo, com outra oração e outras palavras em outra língua. Nós quatro fomos embora, cada um para a sua casa. Quando eu cheguei em casa, nada aconteceu comigo. Eu fui me deitar. Só que de madrugada, o telefone da minha casa tocou e o meu pai atendeu. Era a Lini que queria falar comigo desesperada. Quando eu atendi o telefone, ela mal conseguia falar. Ela só chorava. Então ela me disse, Olivia, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu disse o quê? Fala, menina. E ela continuava, você não vai acreditar. O Rafael, ele passou mal e está no hospital. E o pior, sabe o Ricardo? Sei o que tem o Ricardo. O Ricardo, assim que chegou na sua casa, ele teve uma crise. Mas foi uma crise tão grande, que ele está internado no hospital. Me ajuda o que eu faço? Eu não sabia o que eu falava para minha amiga. Então pedi, para que meu pai me levasse na casa dela, de madrugada. O meu pai estranhou. Então eu tive que contar tudo o que aconteceu para o meu pai. Quando eu contei essa história para o meu pai, e também para a minha mãe, eles ficaram furiosos comigo, dizendo que nós estávamos mexendo com coisas ocultas, que não conhecíamos, que éramos jovens demais para entender esses tipos de coisa. Eles me levaram até a casa da Aline. E ela ficou mais tranquila. Eu passei o resto da madrugada com a Aline. E de manhã, no mesmo dia, ficamos sabendo que o Ricardo, ele passou muito mal. Quanto ao Rafael, não se sabe como, mas ele teve uma parada respiratória. como se os seus pulmões parassem de funcionar. Os dias foram se passando e eu e a Aline ficamos cada vez mais apreensivos. Ficamos unidas orando, junto com as nossas famílias e a família dos dois para que os dois melhorassem. O Rafael saiu do hospital, depois de 15 dias. Mas infelizmente o Ricardo, ele ficou totalmente perturbado, dizendo que havia alguma coisa perseguindo ele. e depois disso, ele foi internado em uma clínica psiquiátrica lá em Curitiba. O Rafael se mudou para o interior do Paraná. Quanto à Aline, eu vi ela por mais algum tempo, até que ela se mudou para São Paulo. Eu fiquei morando ali por mais alguns anos em Curitiba, até que conheci o meu marido, que é daqui de Campinas. Nos casamos e viemos morar aqui. A última coisa que eu soube da Aline é que ela foi morar fora do Brasil. Quanto ao Rafael, eu soube que ele se casou e ficou bem. Já o Ricardo, a última notícia que eu tive foi através de uma pessoa que mora lá na cidade. E ela disse que o Ricardo nunca mais teve alta e acabou falecendo nesse local onde ele estava internado. Depois disso, me apeguei muito com Deus, acredito muito em Deus e tenho minha fé. Peço perdão todos os dias pelo que aconteceu. o que eu pensava que era um jogo, mas era um ritual Ouija, esse famoso ritual que abre portas e portais que às vezes não podem ser fechadas. Espero que o Rafael e a Aline estejam bem, assim como eu estou com a minha família. Hoje sou mãe de três filhos, tenho uma família maravilhosa, os meus pais ainda são vivos. Espero que isso sirva de lição para quem tem a intenção de mexer com esse tipo de coisa. Se você não tem entendimento, não faça. E se você conhecer alguém que fala que conhece, também não faça, pois você pode ser vítima de algo. Graças a Deus, não trouxe nada para a minha vida. Eu peço para que Deus quebre e desmanche, assim como a vida das pessoas que também foram envolvidas nessa história. Obrigada, Feliciano, por você compartilhar essa história aqui no seu canal. Eu fiquei receosa no começo de escrever o relato e enviar, mas ouvindo outros relatos de pessoas que passaram por algo parecido ou até mesmo assustador, assim como eu passei, eu enviei aqui para vocês. Mas, gente, real, oficial, juro para você, depois daquilo lá, a gente nunca mais brincou com essas coisas. Então, gente, não brinque com um bicho do mal. Vocês ficam chamando, ele aparece mesmo. Então, gente, é uma dica. Realmente, essas coisas existem. Eu vi, os meus outros três amigos viram. E, ó, não brinque com essas coisas, tá? Muito obrigado, Olivia, por ter compartilhado seu relato conosco aqui no canal. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Há dias do WhatsApp foi hackeado e, assim, algumas mensagens de vocês inscritos acabaram se perdendo, mas eu consegui recuperar 100% o controle do WhatsApp. Quem enviou o relato e não foi respondido, eu peço para que envie novamente. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui compartilhando, deixando o like e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos e também quem está chegando hoje aqui no canal. Sejam bem-vindos. Abraços a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto